Música Oi gente, aqui é a Bíster, muito gente a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o terceiro episódio da nossa querida, do nosso querido Hardcore aqui Tranquilo, caraca eu preciso, ainda bem que eu tinha outro capacete de Dima cara, ainda bem que eu tinha outro capacete Bom galera, no último episódio vocês viram aquela luta épica gente, eu e o Jumbo Só que não valeu porque eu tava com a vida cheia e quando eu voltei eu tinha morrido né Então ele já tinha terminado o episódio dele e tudo mais Então eu decidi, quer dizer, a gente decidiu juntos né, que eu voltasse pro jogo Tranquilo, ok galera, vamos lá, vamos pegar esses Lucky Blocks aqui De boa Lucky Potion não vale Tá, tá, mano, maçã ajudou pra caramba galera Então eu acho que eu vou fazer, procurar maçã Assim, tipo ir quebrando as árvores assim E... Uh, o que é isso aqui? Veio, veio o... Vaca não? Ovelha não? Se veio lobo é GG Ah, não veio lobo velho, só veio ovelha, quem gosta de ovelha velho? Caiu o chão com muita força, como assim? Sim, morreu, valeu, sim Sim, 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 sim Agora quem morrer, agora quem morrer já era, tá ligado Agora quem morrer... Uh, isso aqui vai ser muito bom velho Fala que tem... Gash não Aranha da caverna não Creeper não Zumbi não Ah, mano, eu quero... Eu quero o... Ahn... Ahn... Sei lá, mano, eles se decidem aí, quem se matou aí Que tão falando que... Que a coelha morreu, sei lá, que é um teceu Mas ok Vamos lá, pega... Uh, mais coisa velho Sai, Bob Pelo amor de Deus, Bob Nossa, tava zoado aqui na... 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 Na parede Caraca, galera Tá, eu acho que... Caí porque joguei Ender Duas vezes Entendi 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 o que aconteceu Mas ok Opa, tá vindo mais... Coelha Ah Pera Coelha Tá fugindo do Bross Do Bross Deixa eu te perguntar Então valeu Então valeu Então valeu, galera Ele foi... Ele foi... A coelha foi correr do Bross Aí ela tá com Enderpeel E morreu pela Enderpeel Então ela tá fora Entendeu? Como que aconteceu? Pera, eu tô entendendo nada Tô entendendo mais nada Bom, eles que se decidem aí Porque por mim Eu estou mais jovedos do jogo, né? Vamos lá Aqui, o que que tá rolando? Ó, veio o bagulho pra tocar música Quem precisa tocar música? Nossa, a galera tava... Mas... Tá, mas tu tava correndo atrás de mim Não entendi o que que tá acontecendo, galera Não entendi Mas ok Vamos lá Isso aqui não tem nada de... De coisa Ai meu Deus Tá, eu já vou dar meu barra kill aqui Que eu não preciso ficar viva nisso daqui, né? Tranquilo Vamos lá Tá, galera Eu quero correr atrás de alguém agora Quero correr atrás de alguém porque eu tô bem Na verdade eu quero fazer... Eu quero fazer... Maçã Nossa, se eu fazer maçã vai ser GG, velho Se eu fazer maçã vai ser GG Ok Vamos lá Tranquilo Ah, como que faz? Não lembro Uh, o que que ele tá fazendo aqui? Mano, vão matar a coelha Se a coelha não morreu, agora ela morre Agora ela morre se ela morreu Já dá aquele aviso lá Que outra parada? Ela morreu mesmo Ah tá Entendi, entendi Ela morreu Ela aceitou a morte Ela aceitou a morte Então coelha e total estão fora do jogo Estão fora Então, cara Por que que eu tô fazendo maçã dorada Se eu não tenho maçã, velho? Ok Sai, sai aranha Sai aranha Meu Deus Olha o Lux Olha o Lux Olha o Lux, galera Vamos pegar esse cara então Vamos pegar esse cara então Vamos lá Vamos lá Ah Nossa, nossa Acho que eu vou conseguir matar Acho que eu vou conseguir matar Acho que eu vou... Matei Matei GG GG Consegui matar o Lux GG GG Caraca, galera Nossa, mano Sai, ô aranha Você tá louco? Acabei de ter uma luta épica Você acha que eu vou morrer por você? Que que que? Meu coração tá a mil A mil Não! Sai, maneiro! Eu tô com pouca vida, maneiro Pelo amor de Deus Nossa, o maneiro me matar vai ser muito sacanagem Foge, 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 bebi Foge, bebi Foge Fugir 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 Pelo amor de Deus, maneiro Você não pode matar agora não Você tá louco? Aqui é velocidade, né? Nossa, galera Nossa, galera Quase que eu me ferrei agora Você é louco, maneiro Pegar o restinho? O maneiro tá doido Que eu vou morrer pra ele Pelo amor de Deus Maneiro O maneiro tá doido, mano Você acha morrer Depois dessa luta épica Morrer por causa disso? É sacanagem Né? Sacanagem Mas ok Cara, eu vou encantar as coisas Porque a minha armadura tá totalmente Acabando já E eu posso encantar ela Então eu vou encantar a minha armadura Antes que chegue alguém Porque, né? Vai que chega alguém aí Ferrou pro meu lado Então vamos lá Opa, não é pra colocar isso aqui, não Tá Vamos encantar aqui Com um Afinidade aquática, velho Tá, um Proteção tá bom Proteção no peitoral é bom Boa proteção Durabilidade também pode aumentar, né, parceiros? Pronto Pronto Peguei proteção em tudo Menos do capacete Perfeito, galera Tá, acho que estamos bem Acho que estamos bem Vamos lá Mano, só tem eu Quem tá vivo? Eu O maneiro Eu, o maneiro O jumbo O bros Eu, o maneiro O jumbo E o bros Caraca, tem quatro Não, não, não Não O bros acabou de ser morto pelo jumbo O bros acabou de ser morto pelo jumbo, cara Nossa, então só dei eu, o jumbo e o maneiro Nossa, galera Agora que a treta começa Agora o garoto tá começando a ficar tenso O Matheus morreu também? Ih, pelo jeito o Matheus também morreu Não usei Não lembro Não lembro Não lembro Acho que o Matheus Matheus já morreu Eu não vi o Matheus morrendo Ok, vamos lá Nossa, galera Que tenso Que tenso, cara Que tenso Eu, jumbo e maneiro Caraca, galera Tá tenso daqui Mano, tá muito tenso Mano, meu coração Quando eu fui matar o Lux Disparou Juro Se eu não tivesse tomado aquela regeneração Eu já tinha morrido Só que agora eu só tenho de invisibilidade Então eu tenho que usar essa maçã Mano, eu vou começar a quebrar tudo isso aqui Pra vir uma maçã Se não, ferrou Tem que vir maçã agora Se não vir pelo menos Cara, pelo menos uma maçã Já vai fazer tanta diferença Uma maçã, cara Uma maçã Por favor Por favor, maçã Maçã Sua amiga Pelo jeito eu não vou encontrar maçã, galera Mano, a gente precisa de maçã, velho Pelo amor de Deus Eu não vou conseguir maçã Ferrou, galera Não vou conseguir maçã Eu vou ter que pegar em Lucky Block Eu não sei se vem maçã Lucky Block Não sei Mas eu preciso de maçã Não Não, não, não Ok Vamos lá Caraca, galera Eu tô muito tensa, cara Tô muito tensa Porque eu tô na... Mano, tem três pessoas Tá no final Tá no final, tá ligado? Tá no final E agora eu só preciso de maçã Se eu conseguir maçã Ou, sei lá Poção de regeneração Ou de força Cara, se eu conseguir poção de força É muito GG É muito GG Tá ligado? É muito GG Então eu preciso de poção de força Ou de regeneração Ou de maçã Só isso Nossa, tô pedindo demais Opa O Enderpearl, né? O Enderpearl, assim, ajuda bastante Ajuda... Ah, sai daqui, lava Pelo amor de Deus Pronto, consegui escutar da lava Ok Esse baú provavelmente é do Survival Games Só que como não tem nada É de boa Quer ver, ó Eu acho que é do Survival Games E tá vazio É, é isso mesmo Meu Deus, que susto Eu achei que tinha alguém aqui E tem gente sobrevoando aqui Tem gente sobrevoando aqui Que eu vi... Ah, você tá de sacanagem Para Para Você é louco? Tão zoando aqui, ó Tão zoando aqui Não pode Quem tanto falta? Hã? Falta Falta Eu, você e Maneiro Caraca Galera, tá muito tenso isso daqui Muito tenso isso daqui Tô com medo até Tô com medo até Porque se chegar alguém Eu vou conseguir fugir com o Enderpearl Só que eu não vou conseguir Fugir por muito tempo E eu não quero ir E treta Sem Você, o Jumbi, o Maneiro Ok Vamos lá Eu não vou PVP Sem conseguir uma 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 maçã Ou uma poção de regeneração Ou uma poção de força Eu não vou PVP Sem isso, cara Porque eles estão muito mais fortes Tenho certeza que eles têm poção Certeza absoluta Que eles têm poção Mano Consegui Maçã, galera Consegui maçã GG Isso daqui é do Cap Cap, tá Então do Cap não pode Do Cap não pode Vamos lá Deixa eu ver o que o O Villager tá Pode nos trocar Esse daqui eu não posso pegar Ok Boa, galera Isso daqui O que você tem pra me dar É, tudo look Tudo look, Villager Ok Opa Só pode vir Dima Então eu não quero Mas, cara Já temos quatro Opa Isso daqui vai ser ótimo, galera Vai ser ótimo Porque quando eu estiver Acabando a mamadura Eu posso pegar Eu não posso ficar Perder tempo Refazendo Tinha que fazer uma Arena final Sei lá Não, 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 não Não, não Arena final não Não porque Aí não vira estratégia Vira só PVP Vira só PVP E eu não quero isso E eu não quero isso Não quero isso Ok Vamos lá Cara O Bros morreu, velho Não acredito O Bros que é o mito Do jogo Morreu Ok Tá Eu acho que agora Vou atrás das pessoas Galera Acho que agora Vou atrás Vou Vou Para Vou para A Caça Tomem Cuidado Posso Estar Atrás De você Nossa Já dá aquele Medão Neles Já dá aquele Medão Neles Mas ok Vamos continuar Aqui Caraca Velho Que tenso Galera Uh Eu acho que agora Vem Acho que agora Veio Guest Isso aqui é esqueleto Que raiva Galera Nunca vai vir Estreca para mim Tá Beleza Beleza Vamos lá Que tenso Que tenso Só tem eu O maneiro E o jumbo Vamos lá Ok Isso aqui Eu não preciso Não preciso Tá O enderpearl O enderpearl Vai ser mais Uh Se o lobo é meu Se o lobo é meu Não É de alguém Que tá sobrevoando Não quero você Lobo Sai Sai Lobo Caraca Vamos lá Sai daqui Filho da mãe Droga Já morri aqui Eu Você E jumbo Caraca Eu falei Tenta vezes Ok Barra aqui Porque eu não quero ficar Não quero ficar Assim Oh meu Deus Tem um milhão de móveis Aqui O bros Fez de propósito Isso Certeza Conheço O bros Conheço O brosinho E certeza Que ele fez De propósito Caraca Lotado O spawn Tá lotado Tem alguém aqui Não Mano Tá Tenso Oh O maneiro Aqui O maneiro Aqui O maneiro Aqui Calma 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 Eu preciso tomar maçã Depois que eu tomar maçã Eu vou pvp Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma maneirinho Calma maneirinho Calma maneirinho Não Tô tomando muito hit Tô tomando muito hit Eu não posso Não posso Não posso morrer Não posso morrer Sai Sai maneiro Sai maneiro Pelo amor de Deus Maneiro Pelo amor de Deus Maneiro 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 GG, só tem eu e o Jumbo, galera Já tem eu e o Jumbo, velho Eu vou ganhar isso daqui Eu tô acreditando que eu vou ganhar isso daqui, galera Meu Deus Agora eu vou correr porque vai que o Jumbo tá atrás de mim Caraca, GG, velho Tô muito tensa Caraca Eu tô mesmo, galera, tô mesmo Eu tô muito tensa, cara Eu também Meu Deus, galera Meu Deus Eu tô muito tensa, cara Calma, calma, calma Eu vou atrás do Jumbo Só que eu quero pegar esse aqui, mano Nossa Ah, não, achei que tinha visto indo mais maçã Aí eu já ia, eita Uma dica, eu percebi Mano, o spawn tá lotado De mob, galera, tá lotado De mob Mano, eu quero uma poção de força, velho Por favor Por favor Uma poção de força, velho Mano, se eu conseguir uma poção de força É tão GG, galera Ok Não Muito mob, muito mob Não, não, não Filhos da mãe Meu Deus Bros O Bros é louco Oh my God Oh my God Oh my God Meu Deus Você é louco, Bros O Bros lotou O bagulho De mob, galera Bah Dificulte Dificulte, velho Pelo amor de Deus Vocês são louco, mano Vai crashar o server Mano, vai crashar o server Olha a minha armadura Olha a minha armadura, velho Minha armadura tá tudo embora Mano, eles têm problema, velho Tira Armadura Mano, pelo amor de Deus, velho Ah, galera Ah, zoou 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 Olha a minha armadura, velho Pelo amor de Deus Ah, fiz, mano Pelo amor de Deus Não, não Pelo amor de Deus, galera Minha armadura foi inteira Foi inteira Ah, fiz Foi toda Minha armadura Ah, fiz, galera Na moral, agora fiquei com raiva Só com as giz Vou ganhar agora Juro, velho Tá, galera Voltamos Eles vieram falar que Sei lá, tinha Aparecido lá no chat Que eu tinha sido morto pro Jumbo Só que não valeu, óbvio Porque, tipo Porque não precisa nem avisar, né Não preciso nem falar Por que que aconteceu isso aí Meter um Creeper no spawn E eu não conseguia renascer Simplesmente Mas ok, galera Vou fazer outro Outro capacete também Vou encantar tudo de volta Se eu tivesse Uma Encantament Table Mas eu tenho livro? Tenho Então é de boa Tenho livro Então é de boa Vamos fazer aqui Ok Vou fazer aqui O Foge Porque eles estão vindo pro spawn Eles estão vindo pro spawn E se o cara vindo pro spawn Me ver Aí ferrou Aí ferrou Ferrou geral Boa Tira todas as armaduras Vamos encantar tudo rapidão Ok Proteção Deu proteção? Inquebrável Tá, peitoral inquebrável Até que é bom Proteção contra projéteis Ok Vai Não tenho mais Não tenho mais Não tenho mais Então coloca armadura Pelo amor de Deus Se chegar alguém ferrou Se chegar alguém Ele tá no spawn Ele tá no spawn Ele falou que tá no spawn Mano Ferrou galera Ferrou 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 Será que O que eu faço? O que eu faço? Se ele me der uma espadada Que a espada é dele Ele me mata Então não vai ter jeito E outra coisa Ele deve tá Ele deve tá tipo Com poção de força Então Ah, eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Porque não vai ter jeito Não vai ter jeito Vamos lá Ok Deixa eu comer uma maçã aqui Barra de piculti Dois Que eu acho que eles colocaram no Sem mob Aí não daria pra gente tirar pvp normal Calma, calma Jumbo Calma, Jumbo Calma Calma, Jumbo Calma, Jumbo Ele tá fuincante, velho Ele tá fuincante, velho Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Outra maçã Outra maçã Tá, eu tô lá atrás de maçã aqui Então é de boa Tchau, Jumbo Tchau, Jumbo Tchau, Jumbo Jumbo, Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo Jumbo, Jumbo Sai Tem outro Tem outro Você tem outro, parceiro Você tem outro, parceiro Calma Ah, ele tem outra, velho Pelo amor de Deus Tô me dando hit do nada aqui Ah, para de me dar hit, velho Ok Quebrou o capacete Quebrou o capacete Tá acabando as coisas dele Tá acabando as coisas dele, galera Tá acabando Ah, não Vai fugir, velho Ah, marmelou 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 Não 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 Calma, calma, calma Tá acabando Tá acabando o capacete Tá acabando Ó, acabou o capacete dele Calma, calma, calma Vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Eu não vou desistir Vou até o final Batei o final Batei o final Não, morri Caraca, velho GG, velho GG 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 Caraca, velho É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal De todo mundo Que vai estar na descrição E se você curtiu esse hardcore E quer mais um aqui no canal Pode deixar nos comentários Tranquilo É isso aí Um beijão pra vocês E Falou